Quem já trabalha com doce sabe que a Páscoa é a época do ano mais lucrativa, perfeita para vender todos os tipos de variações de ovos de Páscoa. E hoje eu vou te ensinar a fazer esses mini ovinhos pra você vender como uma pré-Páscoa e faturar muito antes mesmo da Páscoa. E o melhor de tudo isso é que vai só dois recheios que são super versáteis. O primeiro é o recheio de brigadeiro branco, que é só leite condensado com creme de leite. Eu utilizei duas caixinhas de cada. E diluo bem mexendo antes de levar ao fogo. Depois é só levar pro fogo mexendo sem parar até chegar nesse ponto. Foram exatos 12 minutos no fogo. É um brigadeiro mole. Agora a gente vai fazer o brigadeiro de chocolate, que é leite condensado com creme de leite. Usei duas caixinhas de cada também. Só que agora eu acrescentei quatro colheres de cacau em pó 50%. Eu começo adicionando o creme de leite com o cacau em pó e vou diluindo bem antes de levar ao fogo. Pra que todas as pelotinhas de cacau se dissolvam e o meu brigadeiro não fique empelotado. Só depois que eu adiciono o leite condensado. Essa aí eu também fiz duas receitas. Então são duas caixinhas de leite condensado e duas de creme de leite. Levei pro fogo mexendo sem parar até chegar nesse ponto de brigadeiro mole também. São 12 minutinhos. Agora eu vou deixar tudo esfriar muito bem. Enquanto esfria, eu vou fazer as casquinhas dos meus mini ovinhos de páscoa. Eu tô utilizando aquelas forminhas que tem três partes. Essa forma é dos ovinhos de 50 gramas. Eu acho super mais fácil utilizar dessas formas pra produção. Porque também essa forma minha tem 10 cavidades. Então a cada remessa que eu faço são 10 mini ovinhos. É só desmontar a forma. Agora eu vou mostrar aí pra vocês. Tem a parte que é o limite de onde a gente pode colocar o chocolate. E pra esse vídeo eu tô utilizando cobertura de boa qualidade. Porque eu sei que muita gente não sabe trabalhar com temperagem. E se vocês quiserem, depois eu trago um vídeo ensinando só uma temperagem mais fácil. Se a cobertura não precisa de temperagem, então é só derreter o chocolate, colocar direto nas forminhas da marcação e levar pro congelador sem problema nenhum. Agora se fosse o chocolate nobre, a gente teria que fazer a temperagem pra dar o choque térmico pro nosso chocolate cristalizar. Depois de colocar o chocolate até a marcação, eu venho colocando o silicone. E agora é a última parte da forma. Eu vou apertando bem com as mãos. E só depois eu viro a minha forminha de cabeça pra baixo pra eu poder dar mais uma apertada e ver se tá tudo certo. Essa parte pode acontecer de vazar um pouquinho de chocolate, mas não tem problema, porque depois a gente vai reutilizar esse chocolate. Tem que apertar bem pra ficar o formato certinho do ovinho e não ficar deformado. Mas cuidado pra não apertar demais e a casca ficar muito fina. Tem que ser o tanto certo e com muita delicadeza. E agora tudo já pronto, a gente vai levar pro congelador por uns 10 minutinhos, só até tudo cristalizar bem. E quando se passarem os 10 minutinhos, é só tirar do congelador e retirar da forma com muita delicadeza. Porque se algum ovinho desse quebrar, a gente vai ter que fazer tudo de novo. Então toma bastante cuidado, porque a gente tem que tirar as rebarbinhas de chocolate pra reaproveitar, como eu já havia dito pra vocês, e reservar o nosso ovinho ali em uma bandeja. Se por algum acaso dessa vida você esqueceu os seus ovinhos cristalizando na geladeira por muito tempo e depois você ver que eles estão suando, tira a sua forminha da geladeira ou do congelador e deixa os seus ovinhos lá na forminha por pelo menos uns 10 minutinhos fora da geladeira. A umidade que tava no chocolate vai passar pra forminha e aí só a forminha vai ficar úmida. O seu chocolate não vai criar umidade, ele não vai ficar manchado. E você pode utilizar tranquilamente. E agora eu vou fazer mais uma remessa dos ovinhos pra vocês verem novamente como é simples trabalhar com esse tipo de forma. Porque também tem nos mercados aquelas formas que são mais baratas ainda, que tem só uma parte. mas aí você tem que pincelar o chocolate, jogar o excesso fora, fazer umas três camadas em cada cavidade. Não é um trabalho tão prático, demora, leva mais tempo e num calor desse eu acho que não compensa tanta trabalheira. Essas forminhas aí são um pouquinho mais caras, mas vale a pena. Nem é tão caro assim. Eu tô utilizando o meu chocolate fracionado ao leite. Mas se você achar que é muito doce, você pode usar o meio amargo, o chocolate branco. Usa a sua criatividade, reinventa e faz do jeitinho que você achar melhor. Tô trazendo essa inspiração porque eu fiz desse modelo que é muito mais prático. Com só dois recheios e você pode fazer de diversas maneiras. Nesses primeiros, eu tô utilizando o meu brigadeiro de chocolate. Peguei um saco de confeitar pra me auxiliar, pra ficar mais fácil. Mas você pode rechear os seus ovos com uma colher normalmente. Eu vou apertando bem devagarzinho, só pra não fazer bagunça, nem lambança, pra cobrir todo o meu ovinho. Usa alguns de brigadeiro branco, alguns de brigadeiro de chocolate. Misturei os dois. Se você gostar, pode colocar Nutella junto também. No dia eu não tinha Nutella, então eu coloquei só de brigadeiro branco um brigadeiro de chocolate. Ficou lindo, delicioso e deram opções lindas. Na hora de decorar, eu vou utilizar ferreiro rochê, kit cat, sonho de valsa, ouro branco, granulados diversos. Porque esse kit precisa ser chamativo, você quer a atenção do seu cliente pra engatilhar, para que ele encomende um ovo de colher maior. Começo as minhas decorações passando um granulado bem colorido. Eu pego uma colherzinha e vou alisando o meu recheio pra ele ficar mais certinho e mais fácil na hora de decorar. Peguei granulado de chocolate branco. E a decoração eu faço de forma totalmente aleatória, de um jeito que eu acho que vai ficar gostoso, vai ficar bonito e vai chamar a atenção das pessoas. Coloquei ferreiro rochê partido ao meio. Na hora de cortar o ferreiro ao meio, ele deu uma esbagaçada. Eu peguei as castanhas e joguei por cima também e ficou, foi bonito. Peguei um bombom de ouro branco, parti ao meio e deu pra colocar em dois sabores diferentes. Mais um pouquinho coloquei vários kitkets em pedacinhos menores pra colocar nos outros ovinhos. E pra ficar bem charmosinho, eu coloquei essas bolinhas coloridas. Eu achei que combinou demais. Achei que ficou muito bonito. Nos primeiros ovinhos que eu fiz, eu coloquei sonho de valsa partido ao meio. E vocês lembram que eu fiz outros ovinhos, né? Então agora a gente vai decorar eles. E o processo é o mesmo. Vou colocando recheio, intercalando os dois sabores. Você pode colocar outras opções de recheios, como ovo maltine, prestígio, recheio de mousse e de maracujá. Se você ainda não tem muita prática na confeitaria, eu acredito que esse vídeo vai te ajudar, porque são só dois recheios super fáceis de fazer. Eu tenho certeza que se você fizer esse kit de pré-páscoa, você vai vender demais, como nunca vendeu na sua vida. Porque esse modelo de ovinhos vende demais e chama a atenção principalmente das crianças por conta de tanto granulado colorido. Falando em granulado colorido, teve um ovinho que eu coloquei M&M's, que eu achei que ficou bem fofo. E os outros, eu coloquei bolacha o óleo partido ao meio com mais granulados coloridos. Esse foi o resultado sensacional desses ovinhos. Ficaram simplesmente lindos. Tenho certeza que se você fizer a decoração dos seus ovinhos bem caprichada assim, vai vender igual água e você vai faturar muito. E agora eu vou dar um exemplo de como você pode embalar para vender esse kit de ovinhos. Eu peguei uma bandejinha de isopor que você encontra em qualquer loja de embalagens. Vou posicionar seis ovinhos para vocês verem como fica, dá mais certo nesse modelo de embalagem. Não fica sobrando tanto espaço. Depois é só pegar um plástico filme, passar por cima e embalar bem embaixo. Você pode colocar o seu adesivo e uma fita adesiva por baixo. É uma ótima opção para você vender no seu delivery. Sugestão de preço que eu te dou para vender esses ovinhos é de no mínimo seis reais a unidade. Mas lembrando que é sempre importante você fazer os seus cálculos de custo para você não levar prejuízo. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica para vender o kit com quatro na mesma embalagem. Pisa direitinho, coloca o plástico filme e depois é só organizar na parte de baixo. Se você quiser uma embalagem mais elaborada na internet até vende. Só porque se você estiver começando agora e não tiver tanto dinheiro para investir você coloca o plástico filme. Porque geralmente essas embalagens são bem caras. Então está aí a ideia para vocês venderem bastante nessa Páscoa. Espero muito que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo. Aproveita para mandar esse vídeo para alguém que está precisando de uma ideia para ter uma rendinha extra. Deixa seu like no vídeo, já se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou desse modelo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.